É um projeto cultural que já vai nascer. É a sua terceira edição de Canza no Semba com a banda FM e para cantar as gingas do Maculoso. Quem não quer recordar, quem não quer reviver com essas gigantes da música angolana? Sou aqui no programa Arco-Iris, fica em nossa companhia, não te vas arrepender. Com as gingas, achou, encosta na parede. A ginga faz parte da nossa história. E nós, como Resorto de Bantú, escolhemos especificamente a ginga para abrir com o nosso espetáculo do ano. A ginga tem um reportório muito estontoso que é capaz de mexer com o coração de qualquer um dos novos. É impressionante que o tempo passa, mas as pessoas consomem as músicas, gostam da música maravilhosa. Não tem como estar a apreciar um show das gingas do Maculoso e estar só no lugar. Não tem como, porque elas mexem mesmo conosco. Faz-nos lembrar muito, muitos anos atrás. E sou de alegria. Éramos felizes e não sabíamos. Maravilha, maravilha. Grande show. Não tem como estar sentado. Mesmo com o prato da comida, aí você levanta e dança. Não tem como. Eu tenho a de casa desde a primeira edição. E hoje, com as gingas do Maculoso nessa terceira edição, não poderia se fazer presente ou deixar de estar presente. É verdade, não poderia. Sabe por quê? Por duas razões. Sou muito fã da ginga. Cresci, ouvi ginga e já nasci num grupo a imitar as gingas. Já está a partilhar o show nas redes sociais. Não há como, não há como. Tem que se partilhar. É as gingas que na qual também fizeram parte da minha infância. Eis a razão que eu vim caparar no Resorto de Bandu. Lembrar que eu não vim parar aqui por acaso. Vim porque as gingas, o Cabetula, o Cantar Não Chora e outras músicas fizeram parte também da minha infância. Eis a razão que eu vim dar também o meu contributo vibrando com as gingas do Maculoso. Essa é a terceira edição da Casa do Semba e nós escolhemos bem, escolhemos um grande agrupamento. Essas magníficas gingas do Maculoso e como vocês estão a ver, estão a fazer uma excelente parte aqui. Eu sou fã das gingas. E se eles começarem a cantar, sempre fã deles. E eu gostaria que esse grupo tivesse completo, mas por razão de Rotas Cosa não estarem completos. Mas mesmo assim, estão a dar a carga aqui deles. Cá estamos onde eles tiveram, estão presentes. Estamos a começar bem o carnaval. É contagiante, é prazeroso. O que as gingas estão a fazer aqui de casa no Semba é uma verdadeira imagem do que é de casa dentro do Semba. Eu sou do Amoreia e eu formei um grupo. E eu era a Jersey. E as minhas amigas eram as outras. E nós, graças a Deus, eu sei todos os toques das gingas. E praticamente eu posso dançar os toques delas, até nessa idade que agora eu me encontro. E naquela altura, quando todo mundo pensava em dançar tradicional, a música era das gingas. Nos anos, uma época dos 97 até nos 2000 e tal, eram as gingas do Maculoso, sim senhor. Também tinha alguém próximo a ti que imitava as gingas do Maculoso? Tem como, irmãs, irmãos. E aliás, eu e o Dízel já cortamos alguns quadros ao pai para ir fazer ou interpretar músicas das gingas. Ele é um fanático da música das gingas, o Fuba. Não, hoje não tenho palavras. Está bem bom. Está muito bom. Como se diz agora, está pipocar. Está pipocar. É um show digno da seleção. É uma forma de homenagear palancas negras. Essa seleção, GBL. É verdade. É verdade. E este projeto de casa no SEMBA combina perfeitamente com as gingas, porque é um instrumento usado também nas músicas. Muito usado nas músicas das gingas. Momento único para ficar resistado no telemóvel, na memória, em qualquer rede social. Olha, impressionante. Esta menina continua mesmo bombástica. Eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com ela. Estou muito contente deste espetáculo maravilhoso. Muito obrigada, ginga de Maculoso. Conheço as gingas há quantos anos? Há mais ou menos uns 30 anos conheço as gingas. Já tive a oportunidade de participar em eventos com elas, de trabalhar o corpinho dela com coreografias. E hoje novamente estou aqui com elas, de sorpresa. E então vi, porque não resistia mesmo, não estar com elas durante este tempo todo. Mas está um show muito bom. Agradecer ao resort Bantu, agradecer às gingas pelo excelente espetáculo que estão a fazer. E a banda FM, que está no fogo, está maravilhosa. Então vou lá para o outro lado aproveitar a música para dançar. Aproveita a dançar e filma tudo. Mostra isso para Angola e para o mundo. Viva as gingas, viva a seleção Palacas Negras. O SEMBA, SEMBA é vida. SEMBA é movimento. SEMBA é alegria. SEMBA é amor. Por isso, que viva o SEMBA. Olha, e neste momento leva uma boa recordação. Exato, muito obrigada. Agora é que eu vou melhorar cada vez mais o meu SEMBA. Que viva a bola. SEMBA, 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 SEMBA.